Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pra ganhar uma chuva de abraço Dentro da minha casa Vive o universo A amizade é a música E cada um é um verso Sou astronauta Pirata gigante Me teletransporto Planeta muito, 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 muito Muito distante Pulo amarelinha E logo tô no céu Faço um barquinho Com meu chapéu de papel Boto na playlist Rock'n'Roll Chuto a bola Mesa, viro o gol Pulo amarelinha E logo tô no céu Faço um barquinho Com meu chapéu de papel Boto na playlist Música Chuto a bola Mesa, viro o gol O diabo a sorrir Já tá na hora de dormir Lelele 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 Não planeta muito, 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 muito Pulo a Amarelinha e logo tô no céu Faço um marquim com a beijada de papel Boto na playlist o rock Chuto a bola, desapego Rua amarelinha e logo flor no céu Faço um marquinho com meu chão de papel Boto na playlist um rock and roll Chuto a bola, desafio, um gol O dia passou e eu lembrei Já tá na hora de dormir Vem vergonhar Nessa fantasia Mágica ou real O que importa é A alegria Lele, lele, lele Lele, 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 lele Lele, lele, lele